O Cadastro Rural vai reunir as informações ambientais de todas as propriedades do país. O mecanismo de controle e recuperação do meio ambiente. Então aqui depois já é uma imagem de satélite que ele já identificou, ele desenhou, então reconheceu ali um curso d'água nascente. Automaticamente o sistema desenha a conhecida escadinha, que é a variação da área de preservação permanente na margem dos rios, a partir do tamanho do imóvel, então isso o sistema automaticamente calcula, dá maior precisão e maior agilidade para o produtor na hora de fazer. Nós sabemos que o produtor precisa ser assistido, ele precisa ter ao seu lado alguém que ele confia da cooperativa, ou do sindicato, ou da assistência técnica para orientá-lo. Outros produtores já têm completo domínio dessa tecnologia, ou o seu assistente técnico o fará. E depois vamos chegar também onde todos nós queremos, que é promover a recuperação ambiental dos imóveis. Ou seja, apoiar o produtor, especialmente como a lei define, de até quatro modos fiscais, para que eles tenham condições de recuperar as suas áreas, e aí também, não só com o olhar ambiental, mas também com a visão econômica. O produtor precisa ganhar dinheiro com a recuperação ambiental. Nós acreditamos que ele ganha já com a eficiência, a maior eficiência ecológica dessas áreas. Segurar a água na propriedade é um fator fundamental para garantir a maior produtividade. Aí ele pode avançar mais com isso, se ele plantar uma espécie vegetal que tenha interesse econômico. Bom, adquirir imagens satélites, nós já adquirimos de dois anos seguidos. Pretendemos, inclusive, estudar para adquirir imagens de melhor resolução ainda, porque nós sabemos que algumas regiões do país ainda requer, algumas regiões, especialmente da Amazônia e do Nordeste, pela maior quantidade de nuvens, também requer outro tipo de tecnologia. Então, nós sabemos que isso não para. Nós temos que ir aperfeiçoando o trabalho constantemente. Voltando, então, à parte da capacitação. Nós já realizamos capacitação com todos os estados. Então, todos os estados conhecem esse sistema, mesmo aqueles estados que não vão utilizar. Esse grupo de trabalho que eu estava mencionando inicialmente, que acompanha a implementação do código, já foi demonstrado o sistema, isso já vem sendo debatido lá. Então, todos esses estados aportaram técnicos para serem capacitados. Esses são os multiplicadores que vão no interior do seu órgão fazer essa explicação. Então, essa capacitação está seguindo. Nós fizemos, inclusive, que eu estava destacando a importância da extensão rural, fizemos uma parceria, então, do Ministério do Ambiente, o MAPA e o MDA, para capacitar os escritórios estaduais de extensão rural. E é uma parceria que nós queremos investir nisso, porque sabemos que os extensionistas têm um papel muito importante nesse processo de cadastramento. Fizemos parcerias com essas dez instituições. Então, a Abrapa, que é a Associação dos Produtores de Algodão, a ProSoja, a Associação dos Produtores de Soja, a Somogia, uma associação de produtores de cana de São Paulo, que nos buscou também para fazer essa parceria. O Banco do Brasil, como eu estava mencionando, depois a gente soma também o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia. A CNA, a CONTAG, o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável. A pecuária também tem interesse em ter regularizado a sua situação. Então, já temos uma parceria que esse grupo envolve toda a cadeia produtiva, desde o produtor à indústria, o setor financeiro que trabalha com a pecuária. O Movimento dos Pequenos Agricultores, o MST e a OCB, que nós também temos uma expectativa muito grande, dada a existência no interior de cada cooperativa de um departamento técnico especializado, que conhece o produtor, que tem interesse também econômico de que o produtor esteja regularizado para que ele não tenha nenhuma restrição de mercado em função de não ter regularidade ambiental. Essa capacitação também está sendo feita com o INCRA, porque o INCRA tem a responsabilidade de fazer o cadastramento dos assentamentos. Então, um grande número de assentados depende desse trabalho do INCRA, e o INCRA já é parceiro nosso nesse processo, desde o momento da aquisição de imagens, que o INCRA também colaborou com recursos. A Universidade de Lavras, então, a Universidade Federal, a UFLA, é um dos parceiros nossos no desenvolvimento do sistema, e é com ela que nós estamos desenvolvendo o que eu mencionei da educação à distância, que é para a gente alcançar com bastante brevidade todo esse processo de capacitação. Feito o CAR, o produtor rural teria segurança jurídica para continuar a produzir. Os produtores que não tiverem passivos, fazendo o CAR, eles são regularizados, eles serão regularizados sem custo nenhum. Nesse processo do CAR, ele fez o CAR, ele está apto a receber o crédito rural. E uma coisa importante, a suspensão das multas. Quem fizer o cadastramento e depois, posteriormente, no ato do cadastramento, se constatar os passivos ambientais, esses passivos, quando foram recepcionados pelo PRA, eles podem ser, alguns deles, convertidos, ter as multas convertidas em pagamentos por serviços ambientais. E isso resulta no menor custo da regularização ambiental da propriedade. É simples, o conceito dele é muito simples, embora um produtor rural tenha dificuldade de ir, mas é uma coisa que, com a ajuda de um técnico, em meia hora você faz o cadastro. Isso não quer dizer que todo o cadastro vai ser concluído em meia hora. Tem toda uma ação preparatória, documental, que você tem que fazer o levantamento para chegar na hora de lançar e ter tudo pronto. Desde que nós começamos a discutir o Código Florestal, o novo código, que hoje já é lei, ficou determinado de que não... Tipo assim, as situações que estavam consolidadas no campo, elas deveriam valer até ali e nós não receberíamos, não seríamos fiscalizados ou seríamos multados por aquelas atividades até aquele momento em que o agricultor estava presente. Para mim, isso era uma cláusula definida, pode dizer, uma cláusula pétrea. Bom, muito bem, nós temos um momento e vamos até aqui. Daqui nós vamos dar um tempo para que os produtores se regularizem e aqueles que não chegarem na regularização no tempo previsto da lei, aí sim ele passará a ser multado, as sanções da lei, etc. Mas o que aconteceu? O Ibama, e aí não sei se por vontade própria ou por determinação, ele criou uma força-tarefa e foi a campo. Foi a campo e bordoada em todo mundo. E olha, os números dizem por si. É só você pegar o número de propriedades embargadas que tem até o dia da aprovação da lei e o número das propriedades embargadas depois da aprovação da lei, você vai ver que efetivamente houve um trabalho dentro do Ibama para se fazer isso. E nós temos hoje centenas e centenas ou milhares de propriedades embargadas com multas nos estados de Mato Grosso. E Mato Grosso e o Brasil criaram mais um problema lá, se você ler, você deve ter conhecimento, que é a certidão de localização de legitimidade. Ora, ali vai lá para o Intermate, que é o departamento de terra do estado. É outra coisa embolada, enrolada, complicado. E o cidadão está chegando ao ponto do desespero. Não sabe mais a que recorrer. A burocracia é tão grande que tem sido perniciosa para o setor produtivo. Lamentavelmente, eu tenho pena de pessoas que levaram multa lá, que a terra, se ele vender, ele não paga lá a multa, sem nenhum critério. E agora, por conseguinte retirar, até eu disse ao senhor daquela audiência lá na Comissão de Medimento, hoje é aqui em Brasília que julga tirar o poder. Ou seja, o superintendente lá não julga coisa alguma, tem um valor, me parece, específico. Inclusive, retirar de algumas superintendências, alguns técnicos, trouxeram para Brasília para ajudar a julgar, para montar-se uma força, a tarefa no julgamento do processo. Então, nós temos que rever essa política do Brasil. Isso sempre tem sido muito proveitoso para a gente levar ao conhecimento da ministra. Sei que ela não é conivente de forma alguma, com nenhuma possibilidade de achar que é o produtor, algum excesso na aplicação da lei. Nós já enviamos a regulamentação, tanto do decreto, que dá, então, o apoio, a ação, a condição para a implementação da instrução normativa, que já estão todas elaboradas, estão em consultas pela Casa Civil, junto aos demais ministérios envolvidos. De fato, que nós estamos, como diz lá no meio rural, na ponta dos cascos para poder implementar o cadastro. Como eu já demonstrei, nós temos um sistema, senador, que me permita fazer uma comparação. Inicialmente, a gente achava que ia ser um jerico, hoje a gente observa que ele é quase uma Ferrari mesmo. Nós temos um sistema que disponibiliza, nós fazemos, a partir de vários filtros, uma identificação perfeita da situação do campo. O Em Discussão fica por aqui. Você também pode acessar o programa pela internet, www.senado.leg.br.tv. Participe. Manda sua mensagem. Obrigado pela companhia. E até o nosso próximo Em Discussão. Transcrição e ens relationship Tchau. E aí